Bom dia pra você que agora acompanha conosco a nossa mensagem especial desta linda manhã de quinta-feira, dia 2 de março. Eu quero falar com você nesta manhã, quero tocar o teu coração, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus. Sim, agradecer a Deus pela permissão de adentrar aí em teu lar, em teu estabelecimento comercial. Em teu carro, onde quer que você se encontre neste momento pra te levar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovo. Uma mensagem que possa tocar no teu coração, que te traga algo especial, que possa falar com você para que haja transformação na sua vida. De dentro pra fora, de dentro pra fora. Eu quero tocar no teu íntimo nesta manhã, te despertar para algo novo, algo especial que Deus te proporciona no dia de hoje. É por isso que nesta manhã, meu amigo, minha amiga, você que está aí através do Facebook nos acompanhando, porque o nosso Instagram hoje não está funcionando. Mas, você que está aí no Facebook, nos vendo, nos ouvindo, eu quero falar com você. Eu quero tocar o teu coração nesta manhã. E eu trago uma mensagem para que você aguste os seus ouvidos e escute o que Deus fala pra ti no dia de hoje. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 29, a palavra do Senhor nos fala. Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Isto. Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Que coisa linda, né? Escuta o que eu falo pra você no dia de hoje. Sabe, todo mundo conhece o beija-flor. Você já teve a oportunidade de vê-lo saboreando o néctar das flores aí no seu jardim, na sua casa? Eu confesso para os irmãos que eu tenho esse privilégio de todos os dias, quando estou aí no aconchego da minha casa, observar o meu jardim e, de repente, ali ver o beija-flor pairando no ar, saboreando o néctar das flores e alegrando ainda mais aquele ambiente. Pois bem, meu querido, minha querida, olha, o beija-flor é o único pássaro que pode voar para trás. Você sabia? Ele também pode voar de lado e ficar parado no ar durante uma hora. Que coisa linda, hein? Nativo do nosso continente, o beija-flor tem aproximadamente 340 diferentes espécies conhecidas. Entre elas, o beija-flor bico de espada, que é a única, a única ave cujo bico é mais longo que o seu corpo. Outra espécie de beija-flor é o colibri abelha cubano, que é considerada a menor ave do mundo. E mede cerca de 5,5 centímetros e não pesa mais que 1,5 grama. Pois bem, são tantas as maravilhas da criação de Deus, não é verdade? Que não alcançam a vida para conhecê-las. Por mais que vivamos, não vamos conhecer todas elas. E mais incrível ainda, é a palavra de Deus que diz que nem mesmo um beija-flor de 5 centímetros e 1,5 grama cai sem o consentimento de Deus. Pois até as aves do céu estão baixo de sua proteção. Até as aves do céu estão sobre a sua proteção. Mateus 10,29 A palavra fala Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Sabe, queridos, nesse versículo que eu acabei de ler para você, de falar para você, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Assim diz o Senhor para nós, Ele sabe cada fio de cabelo que nós temos na cabeça. Então, se até os cabelos da cabeça estão contados, eu te pergunto na manhã de hoje, será mesmo que Deus não conhece os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades? Será mesmo que Deus, que sabe exatamente tudo a seu respeito, desconhece os seus desejos e as suas necessidades? Olha, Deus criou o beija-flor com todas as suas habilidades especiais. Criou 340 espécies diferentes, com particularidades diferentes. E também criou você, totalmente diferente dos demais humanos, com suas qualidades, seus dons e as suas habilidades. Sabe, meu querido, minha querida, você que está me vendo, me ouvindo nesta manhã, Ele também, Ele também traçou um plano para a sua vida. E espera você, todas as manhãs, para poder executar esse plano grandioso. Que coisa mais linda, né? Que Deus maravilhoso. Sabe, nós temos o hábito de dizer assim, não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir, não é verdade? E nós achamos que isso é um versículo bíblico, mas não é. É um ditado popular, mas que traduz bem o trabalhar de Deus sobre a nossa vida. Mesmo não sendo um versículo bíblico, esse ditado contém princípios de Deus. Deus, Deus é soberano e tem o controle de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nada, saiba disso, viu? Nada acontece sem a permissão e conhecimento de Deus. Ah, mas as coisas para mim só dão errado. Ei, o que você plantou lá atrás, hein? O que você semeou? Como eu sempre digo, ninguém colhe de um pé de abacate abóbora. É a semeadora. Sabe, curiosamente, esse ditado que diz que não cai uma folha da árvore sem Deus permitir, curiosamente, esse ditado se encontra literalmente num trecho do Alcorão. Ele possui as chaves do conhecimento, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Não há um sagrão no seio da terra ou nada verde ou seco que não seja registrado. Sabe, meu querido, minha querida, nós precisamos saber que Deus está no controle de tudo. Então, no que eu contei para você hoje sobre o beija-flor, que existe a menor árvore, aliás, a menor ave de 1,5 gramas, de 5,5 centímetros, hein? Se é a menor árvore e ele cuida dessa ave tão pequena, como não cuidará de você que te chama de menina dos seus olhos? E hoje eu quero fazer um desafio para você que está me vendo, me ouvindo através do Facebook. Não espere mais um dia sequer. Corra aos braços do Pai e entregue a sua vida a Ele hoje. Os seus planos a Ele hoje. Os seus sonhos e seus projetos coloque nas mãos dEle hoje. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso de número 7, a palavra do Senhor nos fala. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Assim como Deus cuida de um pequeno pássaro, Ele está cuidando de você na manhã de hoje. Como Ele tem cuidado todos os dias. Mesmo nos momentos de adversidade, o Senhor não te esqueceu. Ele é contigo. Creia e espere em Deus. Espere em Deus. E encha o teu coração de alegria todas as manhãs. Por saber que você tem um Pai que te ama. Um Pai que te ouve. Um Pai que te cuida. Um Pai que te abençoa. Um Pai que está do teu lado a todos os instantes. Mateus, capítulo 10, versículos de 29 ao 31. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Por isso, vocês valem mais do que muitos pardais. Diz o Senhor para nós nessa manhã. E é por isso que eu te convido. Se puder agora, feche os seus olhos. Faça esta pequena oração para Deus. Diga assim, Senhor, eu sei que valho muito mais do que um pássaro. E que tu cuidas da minha vida. Conhece cada detalhe. E por isso, eu ponho minha confiança em ti nessa manhã. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de detalhes. É um Deus que não desampara o filho. É um Deus que mesmo em meio às minhas lutas, estão comigo. Está a todos os instantes comigo. Por isso, eu te agradeço, Senhor. Pelo teu cuidado. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Porque tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Muito obrigada, Senhor. Porque eu sei que o Senhor me carrega nos braços, na hora da minha necessidade. E se você entende esse propósito de Deus, esse trabalhar de Deus na sua vida nesta manhã, eu te convido a agradecê-lo. Como? Dizendo obrigado, Deus, por mais um dia de vida.